É correto afirmar que, em respeito ao princípio da pureza metodológica, o direito deve ser isento de valores? Qual é o papel do cientista do direito? Segundo Hans Kelsen, o direito não é isento de valores. A teoria pura do direito, sua obra principal, não nega a conexão de direito com valores, mas a sua importância no estudo das normas jurídicas. Kelsen inicia sua obra citando o seguinte, Quando a si própria, a ciência jurídica, se designa como pura teoria do direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao direito, e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa rigorosamente determinar como direito. Quer isso dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é seu princípio metodológico fundamental. Assim fica claro que, para Kelsen, a teoria pura tenta purificar tudo aquilo que é estranho ao direito, e permanece apenas ao estudo do direito, do jurídico, apenas o seu objeto. Assim, elimina-se a ética, a questão valorativa, a filosofia, a sociologia, a psicologia, e todas as outras áreas que são estranhas ao direito. E isso consiste basicamente na sua teoria pura. O justpositivismo é uma teoria crítica que surge no século XIX, a fim de superar os problemas do justnaturalismo, principalmente os problemas da metafísica do justnaturalismo. Nós temos três escolas principais de justpositivismo no século XIX. São elas. Primeira, a escola da exegese, que é a escola francesa, a escola da jurisprudência analítica, que é uma escola inglesa, e, por fim, a escola histórica do direito, que é uma escola da Alemanha. A escola da exegese é a primeira escola justpositivista que surgiu no século XIX. Ela corresponde a um grupo de pensadores que comentaram o Código Civil francês de 1804. As características principais dessa escola são coativismo, legalismo, estatismo, ela defende uma interpretação mecânica do direito, ela não valoriza os princípios, ela não aceita a força normativa dos princípios, e, ainda, por fim, ela considera que as leis, os códigos, são superiores à Constituição. A escola da exegese não se sustentou no século XX, e ela passou a ser criticada por autores como Kelsing, Hart e outros. A principal crítica de Kelsing à escola da exegese é acerca de sua interpretação mecânica do direito. Passo agora a comentar alguns pontos importantes da obra Teoria Pura do Direito de Kelsing. Primeiro ponto central. Diz Kelsing, Toda a teoria do direito é derivada de atos humanos. Direito positivo é direito posto pelo homem. Segundo ponto, Não há uma moral única que possa servir de base ao direito positivo. Terceiro ponto, O direito trata do ser ou do dever ser? Num viés epistemológico, o direito é ser, pois ele é um estudo descritivo e não prescritivo. Ele não prescreve nada, ou seja, ele não é dever ser nesse sentido epistemológico. Já num viés ontológico, portanto num viés metafísico, o direito é dever ser, porque o direito é norma e não fato, porque se fosse fato, ele seria ser. Mas sendo norma, ele é dever ser, lembrando que esse é o viés ontológico. Quarto ponto, O direito é um estudo neutro, objetivo, imparcial e avalorativo, ou seja, sem considerações políticas, econômicas e morais. Quinto ponto, Kelsing defende a teoria normativista do direito. Assim, o direito é um conjunto de normas. Diante disso, podemos nos perguntar, qual é o fundamento último dessas normas? A resposta de Kelsing é que é o fundamento último das normas, é a norma hipotética fundamental. A norma hipotética fundamental é um puro dever ser, ela não é posta no ordenamento jurídico, mas é pressuposta, e a pressuposição dela é a partir de uma lógica transcendental. Portanto, a norma hipotética fundamental é lógica transcendental e ela serve de validade para as normas postas no ordenamento jurídico. Sexto e último ponto, na aplicação do direito, há o ato de conhecimento ou ato cognitivo, e Kelsing aqui utiliza a imagem de um quadro, o ato de conhecimento ou ato cognitivo corresponde à moldura desse quadro. E há também o ato de vontade. O ato de vontade corresponde ao conteúdo do quadro, a própria pintura, que é escolhida pelo juiz. A moldura limita o poder do juiz, mas dentro do quadro, é o juiz que escolhe uma das possíveis inúmeras soluções para os casos. E esta é uma das principais características do justpositivismo, a defesa do poder discricionário. Finalizo esse vídeo com uma citação da teoria pura do direito de Kelsing. Diz ele, não tem de aprovar ou desaprovar o seu objeto, mas apenas tem de o conhecer e descrever. Embora as normas jurídicas, como prescrições de dever ser, constituem valores, a tarefa da ciência jurídica não é de formar alguma valoração ou apreciação do seu objeto, mas uma descrição do mesmo alheia a valores. O jurista científico não se identifica com qualquer valor, nem mesmo com o valor jurídico por ele descrito. Espero que tenham gostado deste vídeo e até o próximo!